Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um Toca Aquela. Se você já acompanha o meu canal, ou se é a primeira vez que tu tá caindo aqui de gaiato nesse vídeo, deixa eu te comentar, toda segunda-feira eu tenho um quadro chamado Toca Aquela, aonde eu toco as músicas, atendo aos pedidos dos inscritos aqui no canal, da galera que pede aqui nos comentários, ou lá no Facebook e no Instagram. Na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira, aonde eu estou contando as histórias desses grandes músicos aqui do sul do Brasil que tocam a nossa vaneira. E na sexta-feira eu tenho um quadro chamado Falando Baixo, aonde eu faço reviews, mostro equipamentos, falo um pouco de música, enfim, tudo relacionado a quem é músico, eu acho que você vai gostar. Bom, hoje eu vou atender ao pedido de um grande amigo, um grande fã, um inscrito aqui no canal que sempre participa, sempre comenta, está sempre aqui assistindo aos vídeos, é o meu amigo Marcos Soares. Ele sempre comenta, que sempre pede as músicas, enfim, ele participa pra caramba aqui do canal e eu te agradeço demais por isso, tá, meu amigo? Tamo junto. Ele pediu um monte de música, mas eu resolvi fazer essa aqui pra ele. Me chama no fole do Tia Barbaridade. Então fica a dica pra você, faça o teu pedido aqui e também lá nas minhas redes sociais. Chega de papo e vamos de música. Me chama no fole do Tia Barbaridade para o meu amigo Marcos Soares. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais! É sábado dia, mas sexta-feira, sexta-feira é só me chamar no fole que eu vou. É sexta-feira, já estou conto pro fanango, não levo mango, só minha alegria, pois sou um cara sempre de bem com a vida. O que eu quero é dançar com as gurias, gosto de colar o rosto numa sirigaita. Ao som da gaita, te toco uma baleira. Eira, eira, eu nasci na batucada, aparentada, sempre em gosto, não vejo as dança. Eira, eira, na mansa e com os arcaja, ouço o balanço me chamando pra dançar. Me chama no fole que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar. Me chama no fole que eu vou, valerá, 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 valerá. Me chama no fole que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar. Me chama no fole que eu vou, valerá, 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 valerá. É sexta-feira, não estou pronto, vou andando Não levo o banco, só minha alegria Pois sou um cara sempre de bem com a vida O que eu quero é dançar com as gurias Gosto de colar no rosto, não nasci de gaita Ao som da gaita, de pouco, uma baleira Era, era, eu nasci na maturcada Aparentada, sempre gostam de festeça Era, era, eu não vou sair do sarca Já ouço o balanço, me chamo, plano pra dançar Me chama no fome que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fome que eu vou Baleira, 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 baleira Me chama no fome que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fome que eu vou Baleira, 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 baleira Me chama no fome que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fome que eu vou Baleira, 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 baleira Me chama no fome que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fome que eu vou Baleira, 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 baleira Baleira, 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 baleira Baleira, 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 baleira Baleira, baleira, baleira Baleira, baleira, baleira